Cascade, anda, lhe arrancá-la o seu Eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou, eu não estou Vem, eu tenho uma bomba, eu vou dizer que eu não estou Eu tenho uma pesquisa dele, viu Eu tenho uma composta Licença no nome de um animal Se você tem nome de animal, eu tenho quatro conto Tinha o castanhão, eu tenho de volta, quatro conto Você aposta ou não? Aposta Aposta É a bolinha, eu não tenho dinheiro, Cascade Ok Velha, o afeta é tiga, rapaz é tio Perder com a sua bolha Ah, que malha Você é mãe mexer e dinheiro Manta ganhou tudo, e eu saio atras Ok, eu não tenho uma excelência E quem é ele mãe? Gá Gá Mãe mãe? Gá Gato 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 Não, 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 não É que é gato não Gato E o que é ele? Gato O que é ele? Linha Gato 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 Gato